Tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer essa sobremesa, essa torta de limão. Eu fiz de limão, mas você pode fazer de maracujá, de manga, de abacaxi, do sabor que você quiser, tá bom? Então, se liga na receita aí, super fácil, prática, rápida, tá bom? E eu fiz nessa força de forma, força não, forma, deu fundo, removi, vou abrir aqui agora para ver como é que ficou, né? Conferi com vocês o resultado, aliás, não vou abrir agora não, assisto o vídeo até o final para vocês verem. Tudo bem com vocês? Aquela sobremesa prática e rápida de última hora que você decidiu fazer, alguém te chamou para ir em um lugar, não sei que sobremesa levar, meu parente me chamou para almoçar lá no Natal, não sei que sobremesa levar para fazer assim rápido. Então, você vai pegar um pacote de biscoito de maisena, da sua preferência, pode ser qualquer biscoito de maisena, você vai levar ao liquidificador ou ao triturador e você vai triturar esse biscoito todinho de maisena. Um pacote às vezes ainda sobra, às vezes até muito, vai depender da sua forma aí que você for fazer, ou se você vai fazer receita dobrada, não sei, eu vou fazer uma receita só, então um pacote de biscoito às vezes sobra. Eu triturei essa quantidade aqui e agora eu vou derreter a minha manteiga para poder misturar aqui nessa farofinha. Então, se eu achar que depois eu vou fazer mais farofinha, eu boto mais biscoito ali, para não ter risco dele sobrar também. E se você fazer uma caminha de biscoito muito grossa, também vai ficar muito enjoativo. Então, é bom que você faça uma caminha assim, fininha. Eu vou, conforme eu for fazendo aqui, você vai entender o que eu estou falando. Então, a primeira coisa é triturar o biscoito de maisena, tá? Mais ou menos um meio pacote aí, um pouquinho mais que meio pacote aí de biscoito, para a gente ver se dá. Vou botar aproximadamente três colheres dessa de manteiga aqui, para derreter no micro-ondas, ó. Vou botar aqui. Se você não tem micro-ondas, você vê se derrete aí em banho-maria, tá? Vou botar três colheres de sopa aqui e vou jogar lá naquela misturinha para umedecer. Se eu achar que foi pouco, aí eu boto mais duas colherinhas de manteiga, tá bom? Margarina da sua preferência. Eu derreti mais meia colherinha, tá? Meia colherinha de clay bon. E ficou assim, ó, como é que quando você aperta, ó, ele vira uma massa. E aí você vai forrar a forma da sua preferência. Olha como é que ele vira uma massinha, tá vendo? Aí você vai forrar. Você pode fazer também com o biscoito negresco. Tirar o recheio, triturar o biscoito negresco também fica muito bom. Vai ficar muito lindo com o mousse de limão ou de maracujá também. Vai ficar muito bonito. Então é uma opção para você também. Virou uma massinha, vou forrar ali o fundo da minha forma. Depois que eu forrei toda a minha forma, eu também fui apertando nas laterais, né? Fui apertando, fiz uma leve lateral, ó. E agora eu vim com um garfo, fazendo leve buraquinho. Faz bem devagarzinho, ó. Tem que prestar bem atenção para não tirar o biscoito do fundo. Quando você faz uns leve furinhos, é que eu já fiz, aí, ó. Você vai fazendo uns leve furinhos, ó, né? E vai levar cinco minutinhos no forno. Preferência um forninho que já esteja aquecido, né? Leva cinco minutinhos no forno. Cinco, seis minutinhos. Rapidinho, só para dar um susto aqui nisso aqui, tá bom? E depois a gente vai para a segunda parte da receita. Então, botei no liquidificador, esqueci de gravar. Botei um leite condensado todo, um creme de leite e um suco da minha preferência. Você pode fazer de limão, abacaxi, maracujá. Use o suco também da marca que você está acostumado, Tang. Qual você quiser, ó. Aí eu bati aqui, dei uma batida, dei uma misturada. Só que quando você bater, você vai ver que ele fica bem duro, já fica uma consistência boa, tá? E aí eu botei o quê? Um dedinho de leite integral. Botei um dedinho, agora eu vou ver a consistência aqui. Dei uma batidinha. Pera aí que eu estou com a mão só, pera aí. Ó, olha aqui, ó. Dei uma batidinha, vamos ver a consistência que ele está, ó. Vamos ver que o consistência está bem durinho, ó. Bem durinho, a gente quer ele durinho. Claro que ele é um mousse, ele precisa ficar durinho, ó. Mas se ele ficar muito duro, você coloca um dedinho só de leite. Eu vou dar mais uma batidinha aqui para misturar, tá? Vou dar mais uma batidinha aqui rapidinho, porque meu liquidificador é fraco. Então tem que bater bem. Se ele ficar muito duro, dependendo da marca do leite condensado que você usar, ele vai ficar mais ou menos duro. Se for leite condensado moço, ele vai ficar mais duro, né? Porque é bem consistente. E o creme de leite, esse que eu usei aqui da Piracanjuba, ele é bem consistente também. Então o mousse ficou bem grosso. Agora se o creme de leite for aguado e o leite condensado for aguado, ó, vou botar mais um pinguinho a tua de leite. É um pinguinho. É um pinguinho de nada, não bota mais ou menos não, você vai ficar mole. Aí dá mais uma batidinha, senão também ele vai ficar rígido demais, tá vendo? Então você vai ter que observar de acordo com o leite condensado e creme de leite que você utilizar. Gente, ó, consistência certa, ó, ó. Não tá mole nem muito duro, ó. Aí você tem que observar aí, como eu falei, a marca que você vai usar. Vou jogar aqui, ó. Eu deixei até passar um pouquinho dos 5 minutos, ó o que aconteceu. Até queimou as bordinhas, mas não tem problema não. Bem na pontinha mesmo, que aí você levou no forno e ele vai ficar durinho. Você vai jogar o seu mousse aqui, você vai espalhar e você vai levar na geladeira por mais ou menos de 2 a 3 horas, só pra gelar mesmo, tá? E eu vou deixar até mais tarde. Eu vou deixar mais ou menos umas 4 horas e meia na geladeira e depois eu vou soltar do lado e vou vir mostrar o resultado pra vocês como é que ficou. Espero que dê tudo certo e fique bonito aí, tá bom, gente? Faz aí na sua casa, me marca no Instagram, me segue no Instagram, vai passar aí meu Instagram. E eu tô gravando também essa receita pro Instagram e vou salvar no destaque do Instagram. Por isso que eu tô gravando lá e cá, tá bom? Gente, esse foi o resultado da nossa torta mousse de limão. Ó, foi esse o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Tirei a forma, ó, ficou assim. Ó, ficou bem bonita. Pra você levar aquela sobremesa rápida, prática, ó. Teve alguns pontinhos aqui que ficou mais baixo, tá vendo? Outros que ficou mais altos. Aí você tem que fazer um pouquinho com mais calma que eu fiz, ó. Faz de maracujá também, joga aquelas sementinhas de maracujá. Fica lindo e gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o joinha, compartilhem. Deixem acender o flash aqui pra ficar melhor pra finalizar o vídeo. Ó, acendi o flash pra vocês verem, ó. Fica pertinho aqui, tá vendo? Ficou meio desigualzinho aqui. Também fiquei minha forma, deu um problema na hora de desinformar. Aí acabou quebrando um pouquinho, ó. Mas fica lindo e fica gostosa. Uma delícia. Faz na sua casa. Faz aí, me marca lá no Instagram. Vou gostar muito. E é isso, gente. Tchau e fui. Então, vamos lá.